Belo Horizonte cedia a seletiva regional de uma das competições de dança mais tradicionais do país, o Passo de Arte. Uma oportunidade e tanto de crescimento para crianças e jovens cheios de sonhos. Antes da seletiva, o aquecimento era nos corredores. O corrimão virou barra para o alongamento. A rampa, um camarim improvisado. Malas, figurinos e acessórios estavam por todo lado. E a ansiedade há mil. É muito importante para todos nós. Não só ganhar, mas a experiência que o festival leva para a gente. Tive muita felicidade por uma oportunidade muito grande, muito boa, para a minha pouca idade. Para mim é uma nova experiência, sabe? Ganhar conhecimento e é sempre muito bom. Dentro do teatro, hora de repassar a coreografia pela última vez, para fazer bonito na hora de subir ao palco. Quase 1.500 bailarinos, a grande maioria aqui de Minas Gerais, estão participando desta, que é a primeira seletiva do tradicional concurso Passo de Dança. Os vencedores da etapa regional, nas categorias solista, coreografia e grupo, vão participar em julho da etapa nacional em São Paulo. Da disputa brasileira, sairão os nomes que seguem para concursos e apresentações internacionais. No ano passado, 35 bailarinos da Academia de Lúcia, que é de BH, foram para Nova York participar do que ela chamou de Olimpíadas da Dança. Eu acho que foi um divisor de águas, porque realmente elas viram o que é ser bailarino, elas puderam vivenciar durante 10 dias essa oportunidade. A experiência foi muito boa. Não é um concurso só para o melhor, mas é um espaço onde, para quem gosta de dança, pode ser e pode dançar e ser visto. Muito boa sorte para os mineirinhos. O evento vai até domingo no Teatro SESI Minas, em BH. Todas as informações podem ser vistas no nosso site alterosa.com.br barra j2. Todas as informações podem ser vistas no nosso site alterosa.com.br barra j2.